Quero fazer um convite especial para você. Hoje, sabadão, estaremos ao vivo aqui no Arena Motos para você comprar o seu carro. É tão fácil você chegar à Avenida das Nações Unidas 22.540, fica dentro do estacionamento coberto do Shopping SP Market. Mais de 20 lojas, mais de mil ofertas esperando por você. Nós estaremos ao vivo aqui para você conferir essas ofertas, para você comprar o seu carro e sair daqui feliz da vida. Vou te dar exemplos de preço, olha, começando aqui na Angliscar, tem muitas oportunidades. Eu começo mostrando o Prisma LTZ 1.4 completo, top esse carro, 2017, de R$ 56,900 por R$ 53,900. Audi, você vai encontrar aqui também, A3 2016, top de linha esse carro completo, de R$ 81,900 por R$ 77,900. Olha só que bacana, o New Civic EXR 2.0, esse carro completo, com teto, top de linha também, viu? De R$ 66,900 por R$ 63,900. Corre para cá, você vai encontrar C4 Lounge 1.6 Turbo, 2015 é o ano completo, custava R$ 62,900. Hoje você vai aproveitar por R$ 59,900 e também vai aproveitar o Cruze, olha só, Sport 1.8 LT automático, esse carro, 2013. Custava R$ 54,900, agora R$ 51,900. Você pode ligar agora mesmo na Angliscar e já reservar o seu carro, 4177-4358. Lembrando que está acontecendo o superfeirão Arena Motors. Isso mesmo, até o dia 28 de fevereiro, com o apoio da eCarros, você tem o crédito aprovado na hora, tem taxas especiais e até 60 meses para você pagar. Estaremos ao vivo aqui hoje, sabadão, para você correr para a Arena Motors e comprar o seu carro. E não acabou não, tem mais preços para você. Olha só, vamos comigo que vamos mostrar, olha, Garcia Multimarcas, que também tem diversas marcas e modelos para você aproveitar. Tem inclusive CR-V 2013 4x2, carro completo, automático, único dono, por R$ 78,900. Gostou? Está na Garcia Multimarcas, tá? Tem também J2, carro completo, R$ 2.014 ao ano, só R$ 39.000 km rodados, por R$ 25.900, única dona esse carro, hein? Está muito bacana. Fox Highline, você encontra aqui também, R$ 1.6, carro completo, R$ 2.016, só R$ 64.000 km rodados, ou seja, carros com baixíssima quilometragem, você encontra aqui. E esse Fox, por R$ 45.900 sem entrada, olha só que bacana. Também vai encontrar a Renegade Sport 2018, única dona esse carro, só R$ 25.000 km rodados, por R$ 76.900. Então, olha, corre para cá, Garcia Multimarcas, o telefone é o 5523 9598. Tudo isso, vem para cá no Arena Motors, hoje nós estaremos ao vivo, fica dentro do estacionamento coberto do Shopping SP Market. É um shopping completo para você, tem financeira, corretora de seguro, tem tudo isso e preços incríveis. Vem hoje para cá!